olá gente linda tudo bem com vocês e aí agora que nós já descobrimos nós já aprendemos a diferença entre pragas e doenças né o que é uma coisa que é outra nós podemos falar do nosso kit número 3 né que vocês acham então nosso kit número 3 gente ele é bem completo vou mostrar aqui pra vocês olha ele vai assim tá como os outros também vai o folhetinho explicativo né do que que é o que pra que serve e aqui dentro nós temos um defensivo é pronto uso natural da bom solo tá ele é um produto muito bom porque ele é três em um ele é inseticida ele é fungicida e ele é acaricida lembra que eu falei pra vocês da diferença dos cidas né que sida significa aquele que mata aquilo que mata né e e a palavra que vem antes é aquilo que eles estão matando então inseticida sida mata inseto tá fungicida sida mata fungo entenderam acaricida fungo é sida mata ácaro ok então esse aqui mata inseto fungos patogênicos e benéficos também então tem que tomar cuidado tá então eu vou explicar depois o tempo de intervalo que tem que dar entre a aplicação do mcl né que tem os fungos micorrisas benéficos é então se ele mata fungo ele vai matar ele não vai ele não é seletivo quem tem que ser seletivo somos nós porque ele é um defensivo então ele vai matar fungo tá não importa se o fungo é benéfico ou patogênico gente ele vai matar fungo então nós que temos que saber em que momento fazer a aplicação é eu eu pessoalmente eu acho que assim é nós devemos fazer a primeira coisa antes até de começar a estar aplicando tudo isso no nosso dia a dia né no nosso nas nossas orquídeas eu acho que a gente tem que fazer um uma anamnese que a gente fala é é dar uma uma checagem em tudo faz uma avaliação de tudo como que estão as plantas como que estão os vasos e se precisar faça o tratamento primeiro tá com os defensivos depois entra com adubação se já estiver tudo bem aí vocês vão observar alguma planta específica cure aquela situação daquela planta especificamente nós podemos também estar usando preventivamente alguns deles eu vou tá explicando agora pra vocês então beleza que nós podemos usar preventivamente aqui eu tenho o óleo de mim o óleo de mim ele é é um inseticida é feito com com um nin que é uma árvore né então ele é ele é ele também é 100% natural tá e ele é um inseticida e ele mata inseto mas ele não mata sim por contato ele penetra na no tecido vegetal da planta e vai sufocando eles lá dentro então é mais lento mas funciona bem tá então tanto quanto vai fazer quando for fazer uma limpeza numa planta e quanto fazer alguma aplicação também é como prevenção eu gosto de usar muitos dois junto aqui eu tenho o extrato pirolinhoso não fico sem esse produto de jeito nenhum eu falo que ele é o meu ele é o meu companheiro aquele é o meu queridinho aqui no orquidário porque porque esse aqui gente esse produto aqui ele é de cultura assim milenar lá no japão ele é feito com a queima né da madeira então a condensação da fumaça eles usam pra fazer o princípio ativo do extrato pirolinhoso e ele além de ser um inseticida ele também é um fungicida e ele é um bioestimulante vegetal então o que eu faço eu uso os dois juntos eu gosto muito de usar os dois juntos mas eu também gosto de usar esse aqui sozinho tá porque por ele ser um inseticida também um fungicida ele é um leve fungicida mas ele é um bioestimulante vegetal ou seja quando o vegetal foi atacado por alguma doença uma praga né ele age de dentro pra fora ele ajuda a planta dar uma recuperada então ele dá aquele up na planta então é muito bom outra coisa que eu gosto muito também é passar é preventivamente além de passar nas plantas né uma vez por mês quando por precaução só por controle é eu gosto de passar às vezes assim debaixo das bancadas no canto onde tem plantas que às vezes até pernilongos costumam se esconder é eu gosto de passar porque além dele afugentar porque o inseto não gosta de cheiro tá ele afugentar os insetos que estão ali ele também ele não faz mal pra outras plantas de jeito nenhum ele é um bioestimulante como eu disse vegetal então ele ele é muito bom pra fazer uma limpeza no ambiente então aqueles insetos que porventura estejam ali escondidos pra depois atacar a planta eles vão acabam indo embora tá e ele é muito bom eu nossa muito poderoso então eu uso esses dois aqui juntos pra fazer a limpeza e como preventivo eu também tenho aqui o enxofre tá que o enxofre além de ser um elemento essencial pra planta né é até pra pra formação de clorofila da planta ele também é um ele também é um acaricida ele é um fungicida ele também ajuda bastante a dar um equilíbrio e manter a planta mais saudável e elimina também alguns patógenos que estejam por ali no ambiente eu também tenho esse outro produto aqui que esse aqui também esse aqui gente é muito bom porque ele é um fungicida bactericida tá ele é um microbiológico ou seja tem ele tem um organismo vivo aqui dentro que é o bacillus subtilis é uma bactéria do bem tá bom porque que eu falo que esse é um produto muito bom que muitas vezes a gente não consegue identificar se uma mancha que aparece na orquídea se ela é fungo ou se ela é bactéria sabiam disso pois é às vezes a gente só de olhar às vezes a gente fica em dúvida porque são sintomas muito parecidos e olha que a gente tem estudo disso né então imagina quem não tem imagina quem não não é profissional dessa dessa área então a gente às vezes não sabe não sabe se não fizer o exame pra comprovar a gente não pode simplesmente olhar e falar às vezes sim a gente suspeita suspeita mas não pode afirmar categoricamente então nesse caso o que que nós fazemos nós usamos o fungicida bactericida porque se pode ser fungo ele vai matar se for bactéria ele também vai eliminar então ele é ótimo quando a gente tem dúvida não sei o que que é pode usar ok outra coisa ele organismo vivo como eu disse ele é uma bactéria do bem e nós temos essa bactéria no nosso organismo também então nós podemos usar tanto nas nossas orquídeas né em tudo aqui e também gente na nossa hortinha que ele não vai fazer mal nenhum porque se a gente consumir vamos falar que a gente aplique isso numa num pé de alface almeirão né cebolinha alguma coisa assim que a gente consome cru ele não vai fazer mal tá ele não vai porque ele é usado em agricultura orgânica justamente porque ele é benéfico tá pra gente pro nosso organismo ele não faz mal ele não agride o nosso organismo que nós podemos usar com segurança e por último nós temos aqui o ferramol tá o ferramol gente é um molucicida então ele é ele elimina caramujos lesmas né e e e ele ele tem umas bolinhas ver se dá pra vocês observarem aqui ó são peletizinhos são aquelas bolinhas ao contrário do de outros que tem no mercado que são azuisinhos esse aqui é branquinho porque ele tem um composto de fosfato férrico então ele não mata pelo contato também então é ele o molusco tem que vir no caso caramujo né vamos falar assim ó as lesminhas elas tem que vir lamber aí elas vão pro esconderijo dela vão parar primeira coisa não parar de se de organismo dela vai parar ela vai parar de se reproduzir que já é uma grande coisa e vai parar de comer então ela vai morrer por inanição e outra coisa ele pode pegar água que ele não se desfaz facilmente ele é muito durável pra fazer o tratamento com esse produto aqui nós precisamos colocar umas 5 bolinhas dessa daqui em cada vaso uma vez por semana porque nós temos que pegar o ciclo todo do caramujo então ele vai morrer o caramujo vai lamber e vai lá pra toquinha dele e vai acabar morrendo lá aí o que que vai acontecer ele já havia feito postura de ovos né então vamos falar o substrato deve estar infestado já de ovos esses ovos vão eclodir eles vão vir vão comer as bolinhas e vão morrer por isso que nós temos que fazer o tratamento durante um mês coloca uma vez por semana durante um mês tá no segundo mês nós vamos colocar a cada 15 dias pra começar a fazer o controle e a partir do terceiro mês nós vamos colocar uma vez por mês e observar tá se tem aparecido ou não só assim a gente consegue realmente estar eliminando todos os moluscos né e os caramujos tem que fazer esse controle gente porque senão eles eclodem muito rápido e um e o e eles se reproduzem muito depressa e acaba detonando as nossas as nossas plantas seja orquídeas seja qualquer outra planta caramujo tá atacando ferramol neles ok gente dúvidas que vocês tiverem porque depois eu vou fazer uma solução usando esse aqui pra vocês tá na prática pra mostrar na prática e vou usar esse aqui também num outro vídeo na prática pra vocês verem tá e esse aqui também eu posso estar usando e esse aqui também nós podemos fazer depois aulinhas separadas se vocês preferirem quiserem aí vocês deixam aqui pra gente no comentário tá sobre isso que vocês o que vocês acharam disso se vocês querem realmente que eu fale sobre cada um separadamente aí num próximo vídeo eu poderei falar sobre cada um um tema específico usando ele na planta tá pegando uma planta que a gente fala assim olha isso aqui pode ter na sua casa então vamos usar esse aqui também e ou esse aqui pra vocês acompanharem de perto tá bom gente um grande beijo a todos quero agradecer a todos também por vocês estarem comigo o canal tá crescendo agora a gente tem uma meta de chegar a 5 mil inscritos então se vocês conhecem alguém que também cultiva essa arte né que eu falo que cultivar a orquídea além de um prazer de um ser um prazer muito grande também é uma arte tá é compartilhem com eles esses vídeos eu acho que é bacana porque o nosso trabalho gente é um trabalho diferenciado dos outros nós trabalhamos só com produtos orgânicos e naturais que não faz mal pra ninguém não faz mal pra nada então eu acho que a gente tem que valorizar isso né foram muitos anos de estudo pra gente chegar até aqui pra tá passando isso pra vocês tá então compartilhem vai ajudar um pouco a gente tá bom e quem caiu aí ó de paraqueda deixa um joinha pra gente se gostou se inscreva em nosso canal e dá uma força aí pra gente tá bom um grande beijo no coração e fiquem todos com Deus até o próximo vídeo gente beijo